No meu diário Era pra dar certo a esperança De ninguém levar vantagem Era bom demais pra gente acreditar Num quadro mesmo que se escreve É tão fácil de apagar Palavras ao vento são pra ir O vento levar No meu diário O que eu escrevo É pra se perfeitar A linda história de um país Era pra durar Era pra durar Era pra dar certo sim Era pra durar No meu diário Eu escrevi a linda história De um país Agora vou ter de apagar Era pra dar certo a esperança De ninguém levar vantagem Era bom demais pra gente acreditar Num quadro mesmo que se escreve É tão fácil de apagar Palavras ao vento são pra ir e o vento levar No meu diário No meu diário No meu diário O que eu escrevo É pra se perfeitar A linda história de um país Era pra durar Era pra durar Era pra durar Era pra dar certo sim Era pra durar 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 Obrigado.